O ator e diretor chinês Jackie Chan foi a estrela da inauguração do restaurante Nobu esta semana em Pequim. O local é propriedade do também ator Robert De Niro, em sociedade com o cozinheiro japonês Nobuyuki Matsuhisa. De Niro não compareceu ao evento, mas mandou Chan como representante. O ator aproveitou a ocasião para comemorar seu aniversário de 57 anos. Após a diversão, Jackie Chan demonstrou solidariedade com o Japão ao anunciar a doação de 150 mil dólares às vítimas da catástrofe no país. A inauguração reuniu mais de 400 convidados. O restaurante Nobu nasceu em Nova Iorque em 94 e está presente em cidades como Miami, Dubai, Paris e Milão.